E aí beleza? Tô gravando esse vídeo pra mostrar como que eu tô fazendo pra gravar com uma mesa aqui que eu comprei de som uma gravadora de fita cassete é a Tascan 414 vou mostrar aqui o setup mais ou menos como que fica e a gravação final na verdade eu gravei com um microfone só e... só apliquei alguns efeitos aí no pós-processamento tipo, o alcoolizador pra tirar um pouco as frequências que... pra ficar melhor o som basicamente e adicionei um limiter aí também pra aumentar o som acho que a gravação final vai ficar assim meio saturada talvez por conta da fita mas enfim, vocês vão conseguir ouvir é... vou virar aqui a câmera pra mostrar como que fica pra ligar certinho a... a... a gravadora aqui então aqui tá... opa, puxa a seleção aqui tá a gravadora né? que é a Tascan 414 414 é... ela só tem entrada P10 né? essa aqui é o modelo mais antigo então... eu tô tendo que fazer meio que uma... micro gambiarra que é... ligar o microfone tô gravando com esse aqui né? com Shure na verdade tem que ligar ele aqui na interface né? primeiro e da saída da interface deixa eu mostrar aqui da saída da interface eu tenho que... pego o sinal de fone, saída e ligo direto na entrada aqui do... da Tascan né? tem que gravar sempre com bastante sinal porque distorce bastante o... o... na verdade tem muito ruído né? então tem que gravar sempre com bastante sinal aqui na... na Tascan pra sair um som razoável e... é isso eu vou mostrar agora pra vocês mais ou menos uma filmagem meio merda como que ficou o resultado Música é isso eu vou ter vindo eu vou ter vindo sempre sempre Always Here I am and I take my time Here I am and I'm always in the line Always